Música Olá gente, aqui é a Natalia e hoje eu vou falar do quarto boss do Trono do Trovão, que é Tortos, no modo normal de 10 jogadores. Essa luta foi feita com 2 tanks, 3 healers e 5 DPS. Sinto informar-lhes que se você tiver mais do que 2 DPS mili, essa luta pode se tornar bem mais difícil do que deveria. Essa é uma luta de fase única. Primeiramente falarei das habilidades de Tortos. Se não houver ninguém no alcance mili do boss, ele usará Fúria Crescente. Isso aumentará seu ganho de energia imensamente, o que é ruim. Bem ruim. Você entenderá mais adiante. A cada 10 segundos, Tortos usará a Mordida Dolorosa. Ela causará uma quantidade absurda de dano físico ao tanque, portanto ele deverá estar preparado com suas habilidades de mitigação. Healers devem ficar atentos para aplicar escudos se necessário. Durante toda a luta, Tortos usará Desmoronamento, que fará com que Stalactites caiam no chão, dando uma altíssima quantidade de dano a quem estiver num raio de 5 jardas do impacto. O chão é marcado de azul com uma boa antecedência, mostrando os pontos de impacto. Basta sair de cima. Se possível, corra para longe, bem longe mesmo, pois parte do dano ainda será levada por aqueles que estiverem num raio de 20 jardas. Outra habilidade que Tortos usará regularmente é a Pisada Terremoto. Ele stunará os jogadores por 1 segundo e aumentará a quantidade de Stalactites que caem do teto por 8 segundos. Além disso, ela dará uma quantidade de dano equivalente a 65% dos pontos de vida de cada jogador. Portanto, os Healers devem revezar com o Down de Cura a cada pisada. A última habilidade de Tortos, que é a pior de todas, é o Mega Blaster From Hell Sopropetrio Furioso, que ele usará quando sua barra de energia chegar a 100. Ela causa uma média de 350k de dano a cada meio segundo durante 4 segundos. Acho que nem preciso dizer que ele não pode usar essa habilidade de jeito nenhum ou causará um wipe. Para isso, é necessário usar a habilidade extra que todos ganham nessa luta, que é chutar casco. Mas como fazer isso? A cada 1 minuto, Tortos usará o chamado de Tortos, que invoca 3 tartaruguinhas chamadas Tartagira. Elas dão dano e jogam para cima quem encostar nelas através de seu casco giratório, o que torna os DPS melee desfavorecidas nessa luta. Elas se fixam em um alvo aleatório e o perseguem. Os DPS ranged devem bater até que elas cheguem a 0 de pontos de vida. Nesse momento, elas não morrem, mas usam a habilidade Bloqueio de Casco. Elas entram no seu casco, tornando-se imunes a dano e ficando paradas durante o resto da luta, permitindo que sejam chutadas. Como eu tinha dito antes, para interromper o Mega Blaster From Hell Sopro Petro Furioso, é necessário usar Chutar Casco. Portanto, o que você deverá fazer é bater na Tartagira até que ela entre no casco e chutá-la enquanto Tortos casta o Sopro usando a habilidade extra. Aqui é a hora em que você vai testar a sua mira. A Tartagira será chutada de acordo com a direção em que você se posiciona. Portanto, se você chutar ela para a parede, você não interromperá Tortos e o Mega Blaster From Hell Sopro Petro Furioso vai oipar a Heart. Além de interromper o cast, a Tartagira aplica a Concussão de Casco aos inimigos que atinge no chute. Isso aumentará o dano que os inimigos receberão em 25% durante 25 anos. Selecione duas pessoas responsáveis por chutar as Tartagiras para interromper o boss e procure deixar uma ou duas Tartagiras paradinhas no casco como reserva, caso vocês não consigam matar a próxima leva a tempo do Sopro. O responsável por chutar deve se posicionar de maneira correta para o chute quando o boss estiver em 90 de energia. Lembre-se de que ela tem um tempo de percurso até o boss. Portanto, se ela estiver mais perto do fundo da sala, você pode chutá-la quando Tortos estiver 98 de energia. Vai por mim, dá o tempo certinho. O cast e o ganho de energia são relativamente rápidos. Temos mais um elemento na luta, que são os Morcegos Vampiros da Caverna. Quando surgirem, o Off-Tank deve correr para tontá-los e deve procurar tancá-los colados no boss, para que quando a Tartaruga for chutada, ela também atinja os Morcegos e aplique Concussão de Casco. O Off-Tank deverá estar sempre com mais de 350k de vida, ou os Morcegos aplicarão Drenar Vida, que aumentará o dano que dão em 25% e roubam a vida do alvo. Sempre que os Morcegos surgirem, um dos Healers deverá ficar atento para manter a vida do Off-Tank no máximo. A luta é basicamente isso. A primeira Tartagira costuma ser o maior problema, pois ela entra no casco muito próximo do tempo do primeiro sopro. Por isso, eu recomendo usar Time Warp, Bloodlust ou Heroism logo que o boss for puxado. As Tartagiras tomam Slow, então lembre-se disso. Na primeira Tartagira, os DPS, o Melee e o Off-Tank deverão ajudar o quanto possível. Não há troca de taunt nesse boss. O Tank principal ficará sempre em Tortos e o Off-Tank pregará os Morcegos. Os DPS Melee devem focar-se nos Morcegos e, quando não houver nenhum vivo, no boss. Os DPS Rangers devem focar nas Tartarugas, depois nos Morcegos e, se não houver nenhum dos dois vivos, no boss. Se houver mais de duas Tartagiras sobrando, chute-as para aumentar o dano que o boss e os inimigos no caminho recebem. Você também pode chutar essas Tartagiras extras na próxima leva que estiver vindo, para matar as próximas Tartarugas rapidamente. Se você atingir 5 Tartagiras dessa maneira durante a luta, ganhará uma conquista. Bom, espero ter ajudado. Obrigada por assistirem. Boa kill e bom loot a todos. Boa kill e bom loot a todos.